Olá, tudo bem com você? Uma boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Os Danos da Bola, comigo e claro, com ele, o meu parceiro Antônio Carme, que hoje veio de vermelho só pra me sacanear. Boa tarde, viu? É roro. Independiente. É roro, né? Palhaço. Vai ter o jogo da volta, se preocupar. Vai ter, calma, calma. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Agora saiu uma foto na entrada, você fica lembrando do Zico, né? Pelo amor de Deus. Tivesse, o galinho batendo a fala, não tem, mas segue a vida. Vamos falar das coisas do nosso esporte aqui, você que está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Lembrando que você pode nos assistir e também participar ao vivo do nosso programa através do facebook.com barra os donos da Bola Vale. Começa pelo futebol, porque os times da nossa região já começaram também os seus treinamentos pra disputa do ano que vem do Campeonato Paulista. E pela primeira vez na Série A3, o Mantiqueira de Guaratinguetá aposta em sua equipe já conhecida pela torcida. Veja aí. E a preparação do Mantiqueira visando a estreia no Campeonato Paulista da Série A3 está a todo vapor, mesmo ainda não tendo elenco completo. Mas o presidente do clube, Dado Oliveira, garante que novas peças estão pra chegar. Uma ou outra posição que esteja meio carente, que pode chegar. Um meia que a gente está negociando, mas o que estão aqui estão agradando muito. Eu acho que vai dar pra gente fazer um bom campeonato, até porque, eu repito, a motivação é bastante grande. E já tem cara nova no CT do Mantiqueira. Mas cara nova talvez pro torcedor da Laranja, porque o volante Diego Souza já é um velho conhecido do presidente. Primeiro jogador do Dado, quando eu tinha 15 anos, começamos aí na escolinha de São Caetano na época. Depois virou escolinha do Mantiqueira, né? E um prazer imenso agora retornar, depois de tanto tempo, rever a molecada e só vim pra ajudar agora. E ele vem com a experiência de atuar sete anos no futebol do Azerbaijão e outros clubes pelo Brasil. E encara com naturalidade a responsabilidade de hoje ser o atleta mais velho do grupo com 29 anos. A responsabilidade ela aumenta, mas também a felicidade é enorme. Eu acho que eu volto com o intuito de fazer esse time crescer, né? Já agradeço também os meninos, porque quando eu saí, tava indo na B1, retornando agora na A3 e só vim pra dar continuidade ao trabalho. Jogador chegando, mas tem aqueles que ficaram e foram peças importantes para a conquista do acesso e título da segunda divisão paulista. É o caso do goleiro Adalberto e do atacante Pedrinho, que já estão em ritmo acelerado nos treinamentos, visando a estreia inédita na Série A3. A gente vem preparando bastante forte, né? E é bastante complicado tudo isso aí. Passou euforia, passou tudo. Trabalhar forte agora para fazer bem a Série A3. Fazer um parado está sendo bem forte, bem intenso, junto com os treinadores. E a gente está fazendo um excelente trabalho para chegar na Série A3 e se dedicar ao máximo para tentar algo melhor. Mas o goleirão Adalberto confessa que está tendo que correr contra o prejuízo para tirar aqueles quilinhos a mais após a conquista do acesso. Não tem como a gente ficar controlando depois de uma conquista tão grande que foi para o clube para a gente, particularmente. Acho que a gente deu uma relaxada, mas sempre controlando ao máximo. E agora está correndo atrás para ficar melhor do que era antes. Você acabou engordando um pouco do que você estava dentro de campo no acesso? Como é que foi? Acho que engordei sim. Engordei uns dois, três quilos. E agora tem que perder agora para chegar melhor. E nesse treino aí, que foi um rachão, um dois toques para o pessoal de linha, enquanto que os goleiros faziam treino específico, não tinha técnico à beira do gramado. O presidente explica. Deve ir para a beira do campo para o primeiro jogo. Provavelmente a Nilmara como treinadora, o Jeter como auxiliar, ou então o Fidelis como treinador. O mais importante é que o time está treinando muito bem. O torcedor pode esperar um time muito bem treinado, um time determinado, um time com muita vontade de vencer e com o esquema tático definido. Independentemente do treinador que estará à beira do gramado na estreia do dia 17 contra o Taboão da Serra em casa, esse jogo e o restante do campeonato serão grandes novidades. Um desafio para o clube, jogadores e inclusive para o seu presidente. Para a gente tudo é muita novidade, a gente está com uma expectativa boa e espera que possa fazer um grande campeonato, né? Mas com muita fé, porque na realidade eu não passei por nenhuma equipe que pudesse vir a jogar outra divisão que não fosse a segunda divisão. É, vai disputar uma nova divisão, vai ser tudo novo, porém com um time bem já conhecido e uma equipe técnica também, Carmo. Será que vai dar certo, Antônio Carmo? Tenho dúvidas. André, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rafael, lá da Rádio Cacique, o pai dele, nos acompanha todos os dias aqui, grande abraço entre eles todos lá, o pessoal todo lá da Rádio Cacique, que vai fazer uma grande cobertura aí do Talbate ano que vem. André, o caso do Mantiqueira, eu confesso ter uma certa preocupação. O Dado falou aí, o mais importante, lembra Márcio Greik, né? O mais importante é o verdadeiro amor. Não é isso que o presidente quis falar. É o seguinte, o mais importante é que ele falou que o time já vai estar definido, com esquema tático e tal, porque ele, o Dado Oliveira, obviamente está comandando os treinos lá e ele sabe. Acho preocupante, André, se você entrar num campeonato sem técnico, a Nilmar absolutamente afastada, esse ano não participou, né? Talvez fosse interessante manter o Luiz Felipe, garoto novo que conquistou o título da segunda divisão, não seria uma oportunidade, como se dá oportunidade, às vezes, num time grande, se temos aí, por exemplo, o Fábio Carilho no Corinthians, que não tinha um trabalho no profissional, né? Mas já estava fazendo parte da equipe, né? Então o garoto, por exemplo, o Luiz Felipe, que é um garoto, né? Foi campeão da segunda divisão. A gente tem os jogos aí do Mantiqueira, né? Sim. Agora, eu acho preocupante. Agora, o Dado conhece totalmente lá o clube, ele tem nas mãos, o clube é dele, ele trabalha, ele sabe o que faz. Mas ele falou, ou vai a Nilmara, ou vai o Fidelis, ou vai ele mesmo, o Dado. Ele chegou a convidar nós dois, né? Sim, o eu e você. Não vamos poder ir, o Dado, não vamos poder, temos compromisso no dia 17, né? Mas não acho legal, né? Sinceramente, não acho legal. Acho que o Dado deveria... Fica meio atrapalhado como foi o começo do campeonato nesse ano, né? Eu acho isso, sinceramente, da minha parte, acho um pouco de desorganização. Acho que o time está bem, já está arrumando ali e tal, mas tem que ter o técnico. Porque eu acho que o técnico tem que participar e de uma maneira mais efetiva, comandando o time, arrumando. A impressão que dá é o seguinte, que ele vai montar o time, vai trazer o técnico e fala. Dia de Lameiro fazia muito isso no São José. Chegava, contratava Emerson Leão de técnico e falava, o time está aí, dirige aí que você... Chega aí e resolva, né? Eu talvez seja essa linha do Dado aí, mas não sei não se vai dar certo. Tomara que dê certo, porque o Mantiqueira tem realmente um prestígio e é muito legal, né? O time do Mantiqueira, que é o time de Guará agora. É, a gente está sempre aqui na torcida pelo presidente Dado e também toda a sua equipe. Daqui a pouquinho a gente traz o quadro Mundão do Esporte com o Lucas Guatura. Tem novidades das categorias de base do futsal, Águia do Vale e muito mais. Até já! Tchau!